Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe, eu fui aluno aqui do Einstein e eu soube que você quer conhecer esse colégio que fez parte da minha vida, então eu vou te acompanhar, pode ser? Bom, antes da gente começar vou te dar uma dica, esse vídeo aqui é 360 graus e significa que você pode olhar para onde você quiser, se você estiver assistindo o celular é só você girar ele e se for do computador você pode usar o teclado, beleza? Experimenta aí, fica à vontade Bom, agora vou te contar uma história, foi em setembro de 99 que tudo começou, foi a vontade de criar um projeto pedagógico único que fez com que o Einstein se tornasse um colégio tão especial, sabe eles realmente valorizam o conteúdo de cada disciplina e a nossa formação humanística, vou começar te mostrando a essa quadra, vamos lá! Nessa quadra aqui eu ganhei a Copa Einstein, essa quadra aqui tem história, viu? Aqui acontecem os nossos campeonatos, os torneios internos e a gente pode escolher entre futsal, vôlei, handball e meu amado basquete que eu fui campeão, diga-se de passagem Hoje em dia tem até beach tennis, você acredita? Praticar esportes durante o tempo que eu estudei aqui foi fundamental para o meu desempenho A gente sabe que a atividade física ajuda no raciocínio, na lógica, na memória e ajuda a gente a aliviar o estresse e focar nos estudos, né? Tem também o espaço fitness, quero te mostrar, vamos lá? Esse aqui é o espaço fitness, aqui a gente tem as aulas multitraining, funcional, acrobacia, flexibilidade, alongamento, manja? Agora, eu lembro que como eu passava muito tempo sentado estudando, essa aula me ajudou a melhorar minha postura Agora eu quero te mostrar o teatro, vamos subir? Eu era muito tímido quando eu era mais novo E tanto o basquete quanto os projetos de teatro me ajudaram muito Melhorei minha interpretação de texto E eu também controlava a minha ansiedade no dia das provas Com as técnicas simples que eu aprendi de respiração, de concentração Nesse teatro aqui aconteciam também as atividades de música Tinha uns amigos que tinham banda e eles se apresentavam aqui no Sarau Que é um festival de música, teatro, poesia, muito legal Nossa, eu lembro de ficar sentado aqui nessa plateia assistindo Dá saudade E sem falar nos outros projetos que tem o Cine Einstein O Agora Eu Sou Autor E o Einstein Videolab Que a gente aprende a criar conteúdo, sabe? E a usar o YouTube como uma plataforma de comunicação Incrível Quero te mostrar a sala que eu estudei Vamos lá? Então, na parte da manhã A gente tem as aulas de matemática Literatura, redação, gramática Física, química, biologia História, geografia Filosofia, sociologia História da arte E a gente tem avaliações o tempo todo, sabe? Para testar os nossos conhecimentos E os professores fazem um acompanhamento bem de perto mesmo Claro, né? Sempre tem alguma coisa que a gente tem um pouco mais de dificuldade Ou que a gente não conseguiu acompanhar direito Aí quando isso acontece A gente tem um reforço da matéria ou do conteúdo Que a gente precisa se aprofundar E à tarde tem as atividades complementares Vou te mostrar o espaço vestibulando Tem uma estrutura incrível Que realmente ajuda a gente a se concentrar durante o estudo Vamos lá? Legal, né? Então, como eu estava te dizendo Os professores ajudam a programar as nossas atividades De acordo com o nosso objetivo O orientador indica os estudos extras necessários Para que o nosso programa fique bem completo e individualizado É tudo sob medida O plano de estudos é personalizado E o colégio oferece os melhores professores Todo o suporte Para que a gente possa focar nos estudos E mandar bem no vestibular Aliás, esse negócio de mandar bem no vestibular É meio que uma tradição por aqui Eu, os meus amigos da minha turma A maioria entrou nas melhores universidades do país Medicina, por exemplo É um curso que todo mundo sabe que é super disputado A galera estuda pra caramba e se dedica, né? O Einstein é super reconhecido por aprovar os alunos da terceira série na MedUSP Eu me formei em direito Mas, quando eu era mais novo, eu achava que eu queria fazer engenharia Normal, né? A gente tem essa dúvida Eu achava que eu precisava me conhecer melhor Precisava saber mais das minhas áreas de interesse Aí eu participei de um programa de orientação vocacional aqui no colégio Me ajudou muito com as minhas dúvidas Com as minhas inseguranças Outra coisa legal A gente pode escolher um outro idioma pra estudar aqui Não precisa ir buscar uma outra escola Eu, como já tinha concluído o inglês, fiz alemão Mas também tem francês e mandarim Vou te mostrar um outro lugar que eu também frequentava bastante Vem cá Essa aqui é a nossa biblioteca É um espaço que tem a tranquilidade que a gente precisa Pra estudar a matéria do dia Se aprofundar, tirar dúvidas Mas tem uma coisa que eu adoro em biblioteca É esse silêncio Bom, nossa visita tá quase acabando Mas tem mais dois lugares que eu quero te mostrar E esse aqui é o Espaço Maker É incrível, né? Geralmente a gente, quando ouve falar de trabalho prático Assim, de colocar a mão na massa A gente pensa em laboratório de química, né? Mas aqui o pessoal trabalha em projetos ligados ao Global Goals da ONU Desenvolvendo soluções práticas a partir de problemas reais Isso chama Design Thinking Sabe que o mais comum é ter acesso a metodologias ativas Só lá na frente, já no mercado de trabalho, né? Mas aqui no Einstein é bem antes Atrás de você tem uma impressora 3D Dá uma olhada, gira a sua câmera aí pra você ver Tá vendo essa pecinha vermelha aí que ela imprimiu? Ela é feita com material biodegradável e não tóxico Aqui no Einstein só usam esse material pra imprimir Eu acho demais Lindo esse lugar, né? Olha lá Nossa inspiração Sabe, eu sinto um orgulho gigante de ter feito parte da família Einstein De verdade Eu falo pra minha família, meus amigos Todo mundo sabe Eu sinto que o Einstein me preparou pra vida Sabe? Bom, espero que você tenha gostado da nossa visita Eu adorei te acompanhar E eu queria que você soubesse Que do mesmo jeito Que o Einstein sempre esteve aberto pra mim Agora ele também tá aberto pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.